A selva de Quatã? Com pelo menos duas divisões de Takatâneos. Estão sempre em movimento para não serem detectados. Não é longe, uns 200 quilômetros. Você sabe o que fazia? Sim, senhora. Boa sorte. Blade desligando. Você tem novas informações? Do plano terreno? Keino falou. Ele deu detalhes sobre a localização de Melina. Ela está com um amuleto, mas tem muita proteção. Vamos atacar imediatamente. Talvez uma abordagem em duas frentes. O exército atacará Melina para distraí-la. Enquanto esta aqui recupera o amuleto. Não sozinha. Esta aqui vai junto. Descrição é fundamental. Você não me ouviu? Pode ajudar no ataque principal. Devorá. Vamos atender ao pedido deles. Eu finalmente vou me livrar de Melina. Esta aqui compreende sua lógica, mas não chega à mesma conclusão. Como outros, esta aqui não está satisfeita com Melina como cânon. Mas não é claro se o seu golpe terá sucesso. É por isso que eu convidei o nosso amigo zaterrano. Escute. Junte-se a nós. Eu sei coisas sobre a Melina. O governo turbulento dela cairá quando eu contar. Abrindo o caminho para o Quatau. O que você sabe que poderia causar? Aí estão eles. Três de seus colegas conselheiros, sussurrando como criadas. Eu me pergunto sobre o quê? Se pelo menos você ouvisse nossos conselhos, como a guerra com o submundo se aproxima, recomendei uma trégua com o plano terreno. E eu lhe disse que prefiro morrer a negociar com os assassinos do meu pai. Você recusa soluções práticas para ameaças convincentes. Você coloca o mundo em perigo. E a traição, não? Acabe o que tem a dizer, antes que eu arranque a sua língua. Você não é a verdadeira herdeia do Shao Kahn. Ela é o construto, formado nos poços de carne de Shang Tsung. Eu vi isso. Seu direito ao trono não existe. Como se atreve? Eu sucedi a Shao Kahn por decreto dele. Você o sucedeu. Mas Exoterra exige uma nova liderança. De você? Oxitec tolo. Matem-no! Esta aqui não serve mais a Amelina. Você vai defender sua Imperatriz. Nosso criador Shao Kahn está morto. Servimos a quem quisermos. E mesmo assim, segue-me, Lina. Shao Kahn conquistou o meu mundo. Devo a minha lealdade a ele. Eu honro a vontade dele. Existiu. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Seus esquemas terminam aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Essa aqui sabe que você não se afastaria do amuleto. Você roubou meu trono. Agora quer roubar meus meios de recuperá-lo? Nenhum deles te pertence. Quem é você pra dizer isso? Eu vou tomar uma coisa de você. Sua vida! Sua vida! Sua vida! Sua vida! Chega dessa conversa! Acabe comigo, pra que eu possa me unir a meu pai. Você não merece a morte, pelas mãos de um imperador. Por isso darei essa honra ao meu primeiro ministro. Você não merece a morte, pelas mãos de um imperador. A rebelião acabou. Ah, muito obrigada. Acho que nunca mais vou comer. Se permitir, voltaremos para o plano terreno. Recolocar o amuleto aonde ele pertence. Que diabos você tá fazendo? Não podemos confiar no plano terreno para proteger o amuleto. Ele ficará comigo. Os acordos de Reco exigem que... Os acordos não me interessam mais. Mas vocês podem ser úteis quando o Raiden vier buscar isto. Esta aqui os enganou. O amuleto está de posse do Kotal Kahn. Pode recuperá-lo? Ele não confia em ninguém para transportá-lo. Manter você perto do trono da Exoterra todos esses anos foi muito proveitoso, Débora. Eles nunca suspeitaram que um deles fosse um discípulo do nosso senhor. Esta aqui vive para servir a Shinnok. Você agiu bem. Traga ele pra mim. Sem demora, Quan Chi. Mestre, quais as novidades da Exoterra? Logo Shinnok estará livre. Iremos para a minha fortaleza. Tem algum problema? Dois problemas. Tchau. Tchau.